Portugal vai assim disputar pela quarta vez o acesso a uma grande competição através do playoff. A Seleção Nacional está, assim, a dois jogos de carimbar um lugar no Catar. Portugal complicou uma noite que poderia ter sido de festa. A turma das esquinas não conseguiu segurar nem a vantagem nem o empate e acabou por perder diante da Sérvia, adiando assim o apuramento para o Mundial de 2022. Mas, afinal, como vão ser os playoffs de acesso ao Mundial? Pois bem, cada seleção terá de vencer dois jogos para se qualificar. Estarão 12 equipas em prova, 10 segundos classificados dos grupos, mais duas seleções que venceram o grupo na Liga das Nações e que não se qualificaram para o Mundial. Depois, teremos seis meias-finais de jogo único, em que os seis cabeças de série, Portugal incluído, jogam em casa. Restam-nos depois assistir a três finais, ou seja, os vencedores da eliminatória anterior qualificam-se para o jogo decisivo. Será partida única em que os confrontos e o fator casa serão ditados por sorteio. Assim sendo, os três vencedores destas finais codificam-se para o Mundial de 2022. O sorteio do playoff está agendado para o próximo dia 26 de novembro e as partidas terão lugar entre 24 e 26 de março do próximo ano. Para já, são novas seleções apuradas para o Campeonato do Mundo. O anfitrião Catar, Alemanha, Dinamarca, Brasil, Bélgica, França, Croácia, Sérvia e Espanha já têm bilhete garantido para um dos maiores torneios de seleções do mundo.